Fala aí galera, aqui quem fala, eu traguei mais trezentos pra vocês pessoal, mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar trazendo pra vocês pessoal, mais um vídeo de Brawl Stars e pessoal eu to muito feliz e muito empolgado porque eu ganhei a A rosa mentira, eu ganhei a BB, eu acabei de ganhar no vídeo passado, eu fiz um vídeo de Brawl Stars, se eu não me engano, eu tinha 11 caixas, eu tinha uma grande e 10 pequenas, aí eu falei, Ah, aí o meu amigo, aí meu amigo ganhou a BB esses dias atrás, eu falei, vou abrir as caixas e torço pra vir Brawl Stars, aí a hora que eu fui abrir na caixa grande, no último item veio a BB, mas antes de dar, né, antes de vir a BB, eu rezei, pra vir a Brawl Stars Olha aqui seu cocô, eu sou, como eu ganhei a BB agora, eu me deixo pra um bolso ela pra vir a noite Eu lembro o Brawl Stars, eu lembro o Brawl Stars, eu pego aquelas caixas e deixa esse boi aqui em posse, porque o pequeno sabe botar pelona El treio Oito Jog hanjããã? Oito Os Oito Cante Terceira partida de Bibi e como não está, quase 10 pau e assim. Quem manda o seu? Saúde tudo que vai e volta. Saúde tudo que vai e volta. Não! Não! Mas dá pra subir um pouquinho de troféu, hein, pessoal, com a Bibi. Tô muito feliz, é sério, pessoal A hora que eu ganho A hora que eu vi girando Nossa senhora Eu bati na minha cama Sai, a caixa é minha A minha Deixa a caixa pra mim Vou pegar a caixa Só tem bebê agora Pessoal, a Carla é O celular O celular do O amigo Na verdade A Carla é a mãe do meu amigo O celular dele tá consertando e eu morri E pessoal, muito obrigado pela meta de 30 inscritos e de 40 Vocês tão subindo inscritos muito rápido Esses dias eu tava Na verdade faz um mês Eu tava com 27 E quando eu fui ver já tava com 39 Muito obrigado aí pela meta de inscritos aí Agora a próxima meta é 50 Depois Depois 60 Depois 70 80 90 Aí 100 100 200 300 400 500 100 100 110 100 100 150 50 Até chegar Algo Ficar não Pra seguir 100 Mais Já já Eu respondo você Eu sou o que você quer. Não era? Imagina a sua mãe e a sua mãe, e eu também não tinha o que eu ia viver. Eu amo o mundo. Não, 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 não. Pessoal, esse vídeo vai só estar saindo de uns 10 minutinhos E vídeo não, porque é só testando a Bibi Vamos ver Pessoal, e quando sair o novo mapa aqui de combate Eu vou estar gravando outro vídeo Nossa senhora, pessoal, eu estou muito feliz Eu ganhei a Bibi Olha quantos Brawlers faltam 4 Brawlers 4, o Miserable Brawl Stars Não, aí vai faltar o caminho de troféu Aí pessoal, eu vou estar juntando mais caixa E juntando, e juntando, e juntando Até um dia eu ganhar um desses 4 Brawlers Eu só queria que viesse um Brawler O que eu ia fazer mesmo? Ah, trocar meu perfil Para os meus amigos Vamos ver O que é sem comer? Nossa pessoal, eu estou feliz Muito, muito, mais que muito Eu estou mais que muito feliz É que eu não tirei brinde quando eu morro Então vamos estudar Esse robôzão aqui na minha cola vai ser meio difícil E se eu tentar empurrar ele para sempre Será que dá? Que eu vou passar aqui Eu já morri Eu já até sei Que eu morri para sair O que é que vocês tenham gostado? Se gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E tchau Até o próximo vídeo Até daqui a pouco, hein?